Eu sei que vocês têm férias, senão vocês não estariam aqui. Diversão e sedução é o que não falta nesse mundo, mas você optou por Jesus. Vamos orar agora. Nada de oração forte. Oração nunca vem de oração forte ou frágil. É com fé, senhora. Vamos orar a Deus, para que Deus visite sua casa nessa noite, o seu trabalho. Você que está desempregado, Jesus vem abrir uma porta essa semana. E você que está sofrendo de um mal que ninguém sabe, mas mesmo que sabe. Glória a Deus. E te visita nessa noite. Aleluia. Soberano e eterno Deus. A Tua Palavra, Senhor, é lâmpada para nossos pés. A Tua Palavra, Senhor, é vida para nossa alma e o nosso corpo. Jesus, só o Senhor tem poder para mudar as nossas circunstâncias. Só o Senhor tem poder para mudar o nosso estado de coisas. Senhor, muitos são os problemas externos, internos, mas o Senhor é absoluto. O Senhor está no trono, delega, outorga, manda e não recebe ordens. Deus, Deus, vem de encontro as nossas deficiências, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ó Deus, nos renova no Teu Espírito. Visita no alto da cabeça a planta dos pés. Renove toda a enfermidade. Deus, há tudo a um propósito. E nós estamos aqui porque vivemos de propósitos. É o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos vocacionou, é o Senhor, ó Deus, que nos enxertou na videia. Estamos aqui porque cremos no Seu poder. Cremos no Teu agir e no Teu a efetuar. Pai, visita agora os meus irmãos. Visita, Senhor, aleluia. Visita, Pai, repreende a enfermidade da alma, do Espírito, da carne. Visita o parente que está perto, distante, com salvação, com libertação, com transformação. Meu Deus, é somente o Senhor. Aquela mulher se tornou uma heroína para nós. Porque ela teve uma atitude, e aqui nós estamos com uma atitude de pé. Porque acreditamos. Espírito de Deus Opera, Senhor Opera, Pai Atesta nossas mãos para a peleja Nossos dedos para a guerra E sustenta-nos com a testa da tua justiça Pai Prepara testemunhos aqui, meu Pai Que o culto desta noite, Senhor E a adoração ao Senhor Não seja mais um a um Estamos aqui porque vivemos de novidade Novidade divina De glória e glória Prepara testemunhos aqui, Senhor Para a edificação do corpo de Cristo Onde o Senhor é o cabeça, Senhor Onde o Senhor se alegra O Senhor delegou bênçãos àquela mulher Porque ela no meio da multidão Ela deu testemunho como fora curada E o seu flagelo foi eliminado Deus, em nome de Jesus Eu profetizo, Senhor Toda sorte de bênçãos espirituais E materiais em Cristo Jesus Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito Santo E você que crê Glória a Deus Dá uma glória bem gostosa para Jesus Glória a Deus Ele visita cada um de nós Ele se preocupa com o teu bem-estar Ele está aqui Aleluia Está curando as enfermidades da alma Mas não estou vendo nada não Bem-aventurado o que não viu e creu Aleluia Oh, meu Deus Dá equilíbrio emocional Sentimental Abençoe as faculdades Melhora o nosso caminhar O nosso pensar O nosso meditar O nosso refletir, meu Deus Em nome de Jesus Ele nos deu uma semana De vitórias Eu profetizo juntamente, Senhor Com os ombrenos Oh, Deus Uma semana de vitória A todos nós Porque o Senhor é um Deus de surpresas Em nome de Jesus E você que crê Amém Eu profetizo uma palavra de vitória Para o Senhor Na direita e na esquerda Profetiza Profetiza Essa semana Será de surpresa É É Mas tem de surpresa Você tomou uma atitude hoje Jesus Aleluia Sonda teu coração Aleluia Te tira da morbidão Espírito a honra Aleluia Te tira da caba Muda Te tira da caba Da da saia Glória Te tira da sobra De cometer Que a caba Ele impacta a sua vida Creia Aleluia No milagre Em nome de Jesus Amém Deus nos abençoe